O Piseiro de Milhões Ela fica assanhadinha, vai descendo até o chão Tudo é pra mostrar marquinha Quando tola o Piseiro, ela quer saber de nada Dá perdido nas amigas, computaria privada É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha Isso é Piseiro de Milhões Quando tola o Piseiro, ela fica danadinha Vai descendo até o chão, doida pra mostrar marquinha Quando tola o Piseiro, ela quer saber de nada Dá perdido nas amigas, computaria privada É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha É só botada, 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 botadinha No paredão do meu quarto, faz cara de pavadinha Isso é Thiago Araújo A mão no bique Produziu, explodiu, esquece Receba!